Olá, people! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tenho até agora de ensoval Quem me acompanha sabe que eu fui a Karuaru Cidade interior aqui do Pernambuco, minha cidadezinha natal Fazer umas comprias para a babyada Tô aqui no quartinho dele O último vídeo que eu liberei aqui no canal, vou mostrando os móveis deles Que já montamos, os móveis aqui do quarto Então se você quiser conferir, vá assistir o último vídeo Porque tá bem legal Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o teu like Me acompanha nas redes sociais, Instagram, Facebook Tudo dentro desse oficial, agora cheio de blá 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 Vão pro vídeo de hoje Vou começar mostrando a vocês esse sacolão aqui de coisas E as roupinhas, vou começar pelas roupinhas, tá? Comprei essa salitinha maternidade Não sei se vai ser a salitinha maternidade realmente, mas eu comprei Ela é um conjuntinho, ó Aí vem o macacãozinho Que fofinho, olha aí O pezinho dela é daqueles que você dobra assim Aí não precisa de meio, tá? Então, esse macacinho Aí vem o barzinho de luvas A toquinha E a mantinha Ó Eu não vou saber de qual os preços Mas foi bem baratinho Desculpa se ficar variando a luz, tá? Tô gravando pelo celular que me descarregou Comprei esse conjunto aqui Com 12 parezinhos de meia Foi bem baratinho Ó As meianinhas Acho que foi uns 10 reais por aí Que eu comprei Esse pacote aqui cheio de meia de bebê Essa cuequinha A primeira cuequinha dele Esse aqui foi presente Tá aqui no meio do ensoval Vai limpar Luana vai comprar a quarta balsa Acho fofo Comprei esses conjuntinhos aqui de mijão Que pra quem sabe é calça, né? Que fica Esquinha Então eu comprei, ó Tem aqui Linho da mamãe Sou da vovó Tem... Sou do papai Comprei só 6 Dizem que eu comprei muita roupa aqui E minha minha vou beber Eu sei que vai perder rápido Mas minha primeira viagem, gente Eu quero botar todos os tipos de roupa Nem que eu troque roupa Um dia dele Uns quinto, três Mas eu vou usar Se preparem Para o momento desse roupa, tá? Esse minho vai ser muito cheirinho Olha esse casaquinho Não... Olha esse casaquinho de boidinho Ai, eu já imaginei o louquinho dele, minha vida E é de zíper, né? E tal De zíper Bem quentinho Que a gente vai Com certeza visitar Quando eu ir em Caruaru E lá Não tem muito frio Então eu quis comprar Cafá Bebe vai nascer Fim de julho Comecei em agosto Já que ainda vai dar fim Se bem que aqui em Recife Não tem muito isso Né? Mas não é assim Aí eu comprei dois cavaquinhos Porque se usar um tem outro Aqui, ó Que coisa mó gostosa Também de zíper Também de zíper É o mesmo estilo Então... Quatro bermudinhas Diferentes de estampas Ó As bermudinhas Bem... Bem... Comfortáveis Tecido bem gostosinho Para os dias de verão De calor Várias camisetas Ó Tem... Tem muito estilo Aqui Tem, ó Tem muito estilo aqui Enfim, são vários Vários Vários, vários, vários Não sei quanto é aqui Deixa eu contar Um, dois, três, quatro, dois, cinco, seis, sete, oito Oito camisetas Eu não ia comprar conjuntinho pagão Né? Mas aí eu decidi comprar aquilo Comprei Principalmente porque vem com... A blusa de manga, né? Comprei três Comprei esse azul Aí esses conjuntinhos pagão Vem todo com plaquinhos Vem, é... É... O mijãozinho Que é a calça Vem camisetinha Vem essa blusinha Vem blusinha E vem meinha Aí comprei esse azulzinho Sou da Mundo Esse azul escurinho Sou do papai E esse outro tom de azul aqui Que eu tô apaixonada Que é... Tô chegando papai Esses são os bóris menores Que é pra usar assim Logo quando ele nascer Moreninha não se aguentou Comprei dois Esse bracinho de super-heróis Aí comprou o do Batman Tá vendo muito ali, né? Comprei o do Batman E comprou do Homem de Ferro Enfim Hoje eu vou fazer esse bórisinho Nas redes sociais Ó Gravatinha Essa gravatinha não aperta, tá? Ela é do lacinho aqui atrás E dá pra regular Tem esse outro Bem fofinho Tem esse aqui E tem esse aqui Ó Tudo na minha cor Tá muito pra outra Aí comprei um Um ano de comprida Aí comprei esse aqui Que vem com uma Tipo uma coerquinha Parece um sófim Só tem coerquinha Esse outro aqui Um azul bem Pá Esse outro aqui também Que é a camiseta com a truquinha Esse aqui já é maior Esse outro aqui Que é um body de elefante Aí a calça Tem um elefante na bunda Isso aqui é um pijaninha Que eu comprei Com a caça comprida Com o botãozinho e tal Aí tem esse consultivo aqui Blusa de manga Com shortinho Olha que fofo Esse aqui Que eu achei a coerquinha Mais gostosa desse mundo Ó Ai que coisa mais linda Agora o meu preferido de todos Que é esse aqui Ó Vem com um bonezinho Olha que coisa da marinha É um boné Que fofo aqui Parece um boné Bem lindinho Bem fofo Aí tem Esse outro conjuntinho aqui De body com calça Carlinho E tem dois macacões Ó Com aquele mesmo estilo de carlinho Que você dobra Né E não precisa de limite Esse aqui é duro E tem esse aqui Verde Tem gente que me perguntou Se eu tô com preferência De couro, de enxaval e tal Dizem que eu tô com nada disso Não tem tema de nada Eu tô comprando graça bonito Né Eu queria tudo azul clarinho Mas eu não consegui fazer tudo azul clarinho Até ficar cheio Com joaquinho né Aí eu tô fazendo azul claro Aí bege Cinza Mas ao mesmo tempo Aí vocês dizem Tem verde Tem verde Tem tudo aqui Para o pezinho de bege Para aquelas meias Que eu mostrei a vocês Tem mais essas duas E Ó Esse sapatinho Pecatinha né Pecatinha aqui Marronzinha De cachorrinho Que vai ser muito fofo Tamanho 20 Ou seja Ele vai usar aí E vai maiorzinho né Aí tem Duas toalhas Normais Aqui Com capô Falta comprar ainda Toalha com fralda Tem muita coisa ainda Que falta comprar mesmo Toalha com fralda Tamanho de boca Outras coisas aí Que estão anotadas na minha lista Falta comprar Mas esse é terceiro Eu comprei aqui nesse dia Tá Eu não encontrei lá em Caruaru No dia que eu fui Não era dia de feira E os bancos O nosso pão correria O pão correria Era assim também Comprei aqui Dois babadores Bandana Ó E fraldinha Mais duas mantinhas Que tem a manta da saída mais que me dá E aí tem mais essa unida Tem essa bege Que creme Sei lá qual é E tem claro óbvio Essa azul clarinha Força mantinha Tá Fraldas e coeiros Eu mandei pra costureira Então ela vai fazer todo o Eu esqueci o nome que chama Mas ela vai fazer Porque senão eu tô deixando né Aí eu comprei fraldinha de pano Estampadinha Toda branquinha Comprei de pacote E os coeiros também Então Tá na costureira Então infelizmente Eu não vou poder mostrar pra vocês Eu acho que eu vou fazer tudo pelo quarto Porque eu vou mostrar um gaveta por gaveta Da firminha dele Como eu não usei Que eu ainda vou utilizar Aí eu vou mostrar pra vocês Tudo bonito Tá Aí comprei aqui Cobertores Normais né Esse aqui é minozinho E esse aqui é maiorzinho Porque daí ele já levar mais tempo né Então eu comprei assim Com essa estampinha bem Alegre e tal E aqui tá o kit dele Ó Não vejo a hora Viver isso aqui no beijo Vai ficar muito cuidado Meu Deus Ai Foi isso aqui que eu comprei Eu pretendo comprar mais kit de beijo Tá Aquele de trança e tal Bem bonito Achei Acostumado Pretendo comprar outro kit de beijo Mas eu quero comprar um cinza Que eu acho que fica bonito Eu amo cinza Vocês sabem Aí comprei também Um trafador portátil Né Que é muito útil Você vai sair com beijo Aí Você coloca Forra E troca o bebê Né Que daí você sai com beijo E tem um trafadorzinho portátil Eu acho importante Não botar o bebê em cima de qualquer coisa Em qualquer lugar Será que é muito duro o lugar então Enfim Com esse trafador portátil Comprei esses cobertores Mais que outros rinhos Olha Melhor lindo Nossa Eu tô apaixonada por esse marrom Eu vou abrir pra você ver Olha pra ele Olha pra ele Meu Deus Ele é bem feucudo Ele é bem feucudinho Ó Me diz aí né lindo Aí comprei esse marromzinho Aqui E comprei também um azulzinho Aqui Um azulzinho Que tá lindo Aqui Aí comprei também Essa mochilinha Bolsinha de costas Pra sair com ele Aí comprei assim um chevron Azul escuro com branco Aí aqui tem um bolsinho E ela é uma bolsa Técnica Tá E comprei também As malas maternidade Né Esse aqui também Azul escuro Mas aí eu já comprei Que não tem uma nuvem Ó Aí ela vem com essas duas alças Descorda por aqui Tá E vem a outra alça maior Pra você pegar que tal Pra usar a bolsa de lá E dentro dessa bolsa Que também é térmica Vem essa outra bolsinha Então Um pouquinho É São duas Do mesmo jeito Tem bolsa aqui Aí abre aqui E Técnica por dentro Né Isso aqui é a alça que eu falei pra vocês Ui Calma que tá acabando Pera aí Aí eu comprei Na Futurista Essa semana Lá no shopping Guarará O travesseirinho dele Pra ter de comprar outro Comprar esse travesseirinho Que baratinho Ele é um gelé de criança Sufocã Aqui E comprei o pessoal Louca Atrás Que é esse bonito Desse rolinho E pra quem sabe Você coloca o rolinho no berço Onde você quiser botar É No sofá Na cama E bota o bebê Dentro Nessa parte aqui Daí ele não rola Quase pouco Que o rolinho Segura Tá Então eu tava doida Esse rolinho Achei na Futurista Foi baratinho também Foi vinte e pouquinho Por enquanto é só isso Que eu tenho de salvar até agora Que eu comprei Fora os presentes Que a gente virou mais presentes Graças a Deus E tá chegando o chá de fralda Eu volto pelo chá de fralda Meu Deus eu tô muito ansiosa Mas é isso que eu tenho por enquanto Como eu disse a vocês ainda Falta comprar coisas Falta comprar muitas coisas galera E roupinhas maiores principalmente Mas eu acho que Pra comer isso tá ótimo né gente Muito pouquinho Muito peladinho Ai meu Deus Eu tô muito, muito cuidada Falta comprar sapatinho Mas não vou comprar muito Porque recém-nascido perde logo né E eu também prefiro comprar Porque Pra o tamanho menor Não prefiro comprar O tamanho recém-nascido Porque o bebê perde rápido E o bebê belinha Não sei Pra quem tá comprando Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Na medida do que eu fico comprando as coisas Eu venho aqui mostrando a vocês Tá bom? E se vocês tiveram algum sugestão Me dêem dicas Coloquem nos comentários Porque eu preciso muito saber Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Me acompanhem nas redes sociais Instagram, Facebook Tudo bem? André social Me conta aqui nos comentários Qual foi o lookinho Que tem mais amor Com a peça de corpo O que seja Que tu mais gostou Eu vou amar muito saber Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Fiquem na paz Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau